Olá, bem-vindo ao canal! É um privilégio ter você aqui, que bom que você veio. Hoje eu vou mostrar como que eu fiz essas flores aqui, ó, com o frisador da Papola Champagne. Frisadores da Keliana Ribeiro. Você gostou? Então já vai dando seu joinha aí, ó, assina sua lista de presença aí, assina... É, deixando o seu like aí, né? Você que tá visitando o canal, é a primeira vez, né? Se você gostou, já se inscreva também e clica no sininho pra você não perder nenhuma postagem, ó. Olha só! E vem comigo no passo a passo. Pra fazer este trabalho, eu vou usar este frisador aqui, ó. É o frisador Papola Champagne. Esse frisador aqui é da Keliana Ribeiro. Eu vou deixar o link do site dela nos comentários, nos comentários. Vou deixar também o link do canal dela, tá bom? Ó, Papola Champagne, da Keliana Ribeiro. E pra fazer a flor, eu vou usar nove pétalas de cada um, nove pétalas pra cada flor, ó. O molde é o seguinte, eu peguei o frisador, coloquei em cima, risquei, ó. E fiz isso aqui, ó. Risquei. Então, tirei com a parte superior do frisador. Pra fazer a folha, eu vou usar esse aqui, ó. Esse frisador da Keliana Ribeiro também. Esse aqui é a folha carnívora, ó. Ó, ambos da Keliana Ribeiro. A sépola, eu não vou usar frisador, não, ó. Eu vou deixar o... O link, né, do molde das flores nos comentários também, ok? E eu vou frisar... Eu vou pintar essas flores com anilina. Então, pra pintar a folha, eu vou usar verde e laranja. Pra pintar as flores, eu vou usar azul. Eu vou usar azul. Aí, eu vou usar também álcool puro. Eu vou colocar álcool puro aqui, ó. Ele já tá com uma corzinha aqui, porque na gente tingir aqui, acaba sujando um pouquinho. E aqui, eu vou colocar a tinta azul. Ó. Isso aqui é anilina em pó, diluída no álcool. Eu gosto mais do álcool automotivo. Mas, se você for usar o álcool automotivo, use luvas, use máscara e faça ao ar livre. Ó. Então, pra pintar as pétalas, eu pego os montinhos assim, ó. Ó. Então, eu pego os montinhos assim. E aqui, eu vou passar no álcool purinho aqui, ó. Dos dois lados aqui, porque eu quero essa flor mesclada. Então, ó. Eu passei dos dois lados. Agora, eu vou mergulhar a ponta da flor, uma parte da flor aqui, ó. Do azul, ó. Ó. Não muito aqui, ó. Olha só. Até vou mergulhar um pouquinho mais aqui, ó. Ó. Então, ficou dessa forma aqui, ó. Agora, eu vou pegar essa pétala que foi feita. Isso coloca aqui dentro de uma saquinha, né? Vou pintar todas elas desse jeito. Então, eu pego os montinhos, eu vou passando, né? E vou... Colocando na sacolinha. Deixo bem enroladinho ali, ó. Então, são todas pintadas... Desta forma aqui, ó. 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 Ó, e assim, né? São pintadas as pétalas da flor, da papoula champanhe. Agora, isso aqui, como eu estou pintando agora cedo, aqui, de manhã, tá cedo, né? Eu posso deixar aqui até ali pras três horas, ó. Depois que der umas três horas, três horas da tarde, eu tiro isso aqui, espalho bem e deixo secar pra frisar. Bom, então, assim, foram pintadas, né? As flores. Agora, eu vou mostrar como pintar as folhas e as cépalas. Pra pintar as folhas e as cépalas, eu vou colocar anilina laranja aqui em uma vasilha. Eu quero fazer uma folha envelhecida. Então, eu vou colocar anilina laranja. Ó, aqui, acabou de usar anilina. Volta ela pro frasco, tampa, guarda direitinho, tampadinho. Ela não tem prazo de validade, ela não estraga. Mas tem que ser bem tampada, né? Guardada. Agora, eu vou usar aqui, é o... O verde, ó. Que é um verde escuro. Então, eu vou colocar o verde aqui nessa outra vasilha. Agora, eu vou pegar os montinhos também, ó, de anilina. Ó, de folha, quero dizer. Eu vou passar essa folha aqui, ó. Eu vou passar ela todinha no laranja aqui. Vou mergulhar aqui no laranja aqui, ó. Estou usando essa ferramenta aqui pra me auxiliar, pra eu não sujar tanto as minhas mãos. Ó, então eu deixo escorrer o excesso aqui de tinta. É um verde cítrico, ó. Agora, eu vou mergulhar a metade dela aqui no verde, ó. Ó. Metade dessas folhas no verde aqui, ó. Eu vou colocar nessa colinha também, ó. Vai ficar uma folha envelhecida. Ó, coloco nessa colinha também. As séculas da mesma forma. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar todas aqui. Coloco certinho aqui, ó. Porque é legal pintar, né? As porções assim, pra dar um mesclado bacana na peça. Tá bom? Ó, então eu vou... Acertar aqui. Vou mergulhar todinha aqui no laranja também, ó. Ó, assim. Anilina, gente, eu compro em papelaria, em casas especializadas em material pra artesanato. Armarinhos também. Essa aqui é anilina em pó, não é comestível, é pra artesanato. Não é alimentícia, viu? Agora eu vou mergulhar a metade aqui também no verde. Assim como foi feito com as... Folhas. Coloco nessa colinha também, ó. Então, é isso. Agora eu vou deixar aqui até ali pras três horas da tarde, que tem dez de manhã. E aí, depois eu espalho ela. Ó, que tiver sequinha, aí eu friso. Este pegador aqui, ó, foi o meu esposo que fez pra mim. Ele pegou um pedacinho de... Um pedacinho de coisa de inox aqui, ó. Pode ser uma folha, né? Um pedaço de alumínio, qualquer coisa. Alumínio não, porque alumínio não dá, assim, tipo essa mola. Então, ele fez isso aqui pra eu pegar, ó. Facilita pra não sujar tanto as mãos. Ó, então as coisas vão ficar, assim, bem enroladas, assim, ó. Pra ocorrer aquela fusão. E aí, hora que tiver... Aí, vou espalhar a hora que tiver seca, eu volto pra gente frisar pra ver como que ficou. Tá bom? As nossas peças já secaram, né? Agora, eu trouxe aqui pra frisar. Esse aqui é o azul, ó. Mas, você deve só ter se perguntado. Ah, Janinha, mas cadê o azul? Aí, tá, é branco. A hora que frisa, é que revela a cor. Então, eu trouxe aqui pra nós frisarmos juntos aqui pra vocês verem. Minha sanduícheira já tá aquecida. Aí, eu vou escolher a parte que eu acho que vai ficar mais bonita aqui pra pôr pra cima. Eu acho que é essa aqui, ó. Ela vai ficar mais mesclada. Eu vou aquecer bem. O segredo de uma boa frisagem, né? Aquecer bem, ser ligeiro, ó. Colocar aqui. Às vezes, não dá certo. A pessoa ocupa o frisador, né? Mas, nem sempre é o frisador. Ó, aqueceu bem. Eu coloco aqui, ó. E friso. Ó, ficou assim, ó. Olha só que bacana, dando uma mesclada aí, ó. Tá vendo? Como que o azul se revelou. Agora, eu vou frisar a folha. Ó, costuma ficar assim, manchado, né? Mas, aí, vocês coloquem a parte que tá mais igual pra baixo aqui, pra aquecer. Coloca ela pra baixo também, aqui no frisador, aqui. Você vê, aqui, dessa folha é bem fina, então, tem que ser rápido aqui. Essa folha vai ficar uma folha envelhecida. Coloca aqui. É bom ser bem ligeiro aqui, ó. Pra ficar uma frisagem bacana. Olha só, que bonito. Não se esqueça, esses frisadores são daquele Ana Ribeiro. Eu vou deixar lá nos comentários a página dela, o link do canal, tá bom? Ó, a sécula, eu não vou usar frisador, não. Eu vou aquecer aqui. Eu vou usar o capo do alicate mesmo aqui pra moldar ela. Fazer um boleado nela. Ó. Só faço isso aqui, ó. Pronto, já tá pronta a sécula. Agora, eu puxo aqui, ó. Delicadamente, pra não rasgar, não arrebentar, né? Ó, dá uma alongada aqui nas pontinhas da sécula. Ficando assim, ó. Agora, vamos à montagem. Ó. Eu fiz uma coisa diferente aqui nessa flor aqui, ó. Então, tem esse sinalzinho aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou cortar aqui assim, ó. Ó. Vou cortar aqui assim, ó. Aí, eu redondo aqui a ponta aqui, ó. Vou cortar de um lado e de outro aqui, ó. Ó. E faço isso aqui, ó. Fiz isso aqui em todas as pétalas, ó. Ficou assim, ó. Então, agora, vamos iniciar a montagem. Ó, pra fazer esse miolo, eu usei uma tira de EVA amarelo. Eu cortei, é... Cinco dedos de EVA amarelo. Dobrei ao meio, né? A tira. E cortei, ó. Colei aqui, ó. Colei ela aqui dobrada aqui, ó. Acei cola, né? Colei dobrada. E fui cortando assim, ó. Com a tesoura, ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, vamos iniciar a montagem. Veja, ó. Eu já trouxe o arame galvanizado número 16. Eu faço um pequeno gancho aqui, ó. E aí, eu vou colar em volta do miolo, da tira de EVA aqui, ó. Vou colar a tira de EVA em volta do miolo aqui, ó. Gente, pra quem se interessar em matricular no meu curso de flores perfeitas de EVA, é só clicar no link aí na descrição desse vídeo. E pra você ter mais informações. O curso é online. Você pode acessar a hora que quiser, quantas vezes quiser, o dia que quiser. Disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana, ok? Ó, então ficou assim o miolo, ó. Eu vou usar o arame floral 24 e vou aramar essa folha, ó, essas folhas. Lembrando que essa folha, né, o frisador dessa folha e o frisador da flor aqui são da Keliane Ribeiro. Eu vou deixar o contato, o site de vendas aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos iniciar a montagem, então. É, eu coloquei as pétalas aqui assim, ó, em ordem de tamanho. As menores eu coloquei por cima, ó. Então, vamos iniciar com as três menores aqui, ó. Eu vou passar a cola aqui embaixo aqui, ó. E vou colar aqui em volta desse miolo. Dessa forma aqui, ó. Ó. Vou pegar a próxima. Vou intercalar um pouquinho aqui sobre essa aqui, ó. Venho com a terceira. E coloco aqui, ó. Fecho aqui, né? Ó. A camada das três aqui, ó. Ó. Então, ficou assim, ó. O início da nossa flor. Agora, eu vou pegar as outras pétalas, ó. E eu vou... Ah, antes de começar aqui, ó. Eu vou fechar, é... Colar um pouquinho aqui assim, ó. Pra ela abrir um pouquinho aqui, ó. Ó. Pouquinha coisa aqui, ó. Abrir um pouco essas pétalas aqui, ó. Ó. Pra ela abrir um pouquinho, ó. Ficando... Ficando assim, ó. Deixa eu colar isso aqui, ó. Gente, tem dia que a cola não funciona. Ó. Então, vou segurar aqui um pouco pra fechar. Ficou assim. Aí, eu venho com a outra... Camada de pétalas. Eu vou intercalar. Vou usar esse meio aqui, ó. Vou colocar nesse rumo aqui, ó. A segunda... Camada de pétalas. Então, eu vou intercalando aqui, ó. As colas só aqui embaixo, ó. Ó. Agora, eu vou colocar a última dessa camada. A última pétala dessa camada. Que é nesse rumo aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Ó. Ficou assim. Agora, eu vou colocar a última camada de pétalas, né? Da mesma forma. Eu vou... Vou seguir intercalando aqui, ó. Ó. Vou colocar aqui. Então, são nove pétalas, né? Distribuídas em três carreiras. De três cada uma. Ó. Isso aqui, você pode fazer a cor que você quiser. A cor da sua preferência. Ó. Agora, eu vou colocar a última... Pétala aqui, ó. Ó. Ficou assim, ó. Aí, ó. Ela fica uma flor bem grande. Bem vistosa. Bem bacana. Agora, eu vou colocar a cépala, ó. Aí, eu passo cola aqui, ó. Não é em cima, mas ao menos aqui no meio aqui das pontinhas da cépala, ó. Aí, eu só pressiono aqui, ó. Que ela vai colar no lugar certo já, ó. Ficando assim. Agora, eu vou colocar aquela mangueira espaguete pra engrossar o caule da flor, ó. Gente, um recado que eu quero dar pra vocês. É, muitos dos meus amigos aqui já reclamou que foi olhar, não tava inscrito no canal, que as notificações não estavam chegando. É, o YouTube, ele entende, assim, que se a pessoa não tá curtindo o seu vídeo, não tá interagindo ali, né? Não tá comentando, não tá fazendo nada. Ele entende que a pessoa é um inscrito fantasma, né? Não, não, não... Ele não tá interagindo, então, ele... É um inscrito que não existe. Então, o que ele faz? Ele cancela. Ele cancela a assinatura da pessoa. Ele mesmo cancela a assinatura, né? E deixa de enviar notificações. Então, você que gosta do meu trabalho, que gosta de me acompanhar, então, é... Clica aí no sininho, né? Pra você receber todas as notificações. Interage aqui no canal, né? Comenta, compartilha, né? Dá seu joinha aí, ó. Que aí você vai estar sempre recebendo as notificações. Então, se você gosta do meu trabalho, acha que eu colaboro de alguma forma... É... Então, faça isso, né? Me ajudem e pra você garantir também, né? Que você vai receber todas as notificações, né? Das postagens que eu fizer, ok? E outra coisa também, a pessoa que nem assiste o vídeo, né? Só curte ou comenta sem assistir o vídeo, o YouTube também põe esse comentário como se fosse spam. Então, é bom as pessoas, né? Saberem disso. Porque, às vezes, a pessoa nem assistiu o vídeo, nem sabe o que que tem lá, né? Já curtiu, já comentou. Então, vai pra caixa de spam. Ó. Então, essa folha envelhecida aqui ficou bem bacana, hein? Olha. Olha, ficou assim, ó Nossa flor, olha só que bacana Eu trouxe mais umas aqui, né Eu trouxe uma, duas vermelhas Eu fui testar outro modelo de miolo aqui Mas não gostei muito, que é esse aqui, ó Então eu preferi esse outro aqui, ó E assim ficou, ó A nossa papoula de champanhe, ó Eu espero que você tenha gostado Dessa dica de hoje Se você gostou, se eu te ajudei de alguma forma Dá seu joinha aí, ó Deixa seu feedback aí, seu comentário Compartilhe com seus amigos, né Nas suas redes sociais, ó Gratidão a todos vocês Que estão sempre por aqui Prestigiando com o tempo, com o carinho Com a atenção de vocês Eu sou muito grata a todos vocês Você que está sempre me apoiando Gratidão Fique bem Fique em paz Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau